Mas como referido, existe uma alternativa a todas estas abordagens, e que é aquela que a nosso ver é mais justa e inclusiva. Refirmo à total descriminalização do trabalho sexual e do seu reconhecimento como uma atividade profissional, equiparada a qualquer outra, e através da qual seja garantida aos seus trabalhadores o acesso a direitos laborais, como condições dignas de saúde e de segurança no trabalho, horário de trabalho, descanso semanal obrigatório, férias, compensação por trabalho suplementar, direito à greve, direito ao associativismo sindical, etc. E acesso também à proteção social, como subsídio de desemprego, pensão de delícia, subsídio de doença, proteção da parentalidade, etc. Este modelo assenta não apenas na consagração de quem, de forma livre e consentida, opta por exercer trabalho sexual, mas também naquela liberdade de quem procura respostas aptas a abandonar a prostituição de uma forma digna. Sustenta-se não apenas nas liberdades individuais, no sentido da não interferência dos poderes públicos, em esferas pessoalíssimas da personalidade, mas assenta-se sobretudo numa liberdade que convoca o papel do Estado. Convoca o papel no Estado no sentido deste de garantir aos trabalhadores do sexo igualdade de acesso a condições dignas de segurança no trabalho, a direitos laborais e a proteção social. Por muito que se concorde com a necessidade de uma economia mais justa e igualitária, não pode a dignidade destas pessoas ficar eternamente à espera do fim do sistema econômico capitalista. Esta é uma matéria demasiado urgente. Trabalho sexual é trabalho.